Olha, na sua estreia, na apresentação do Rainha das Rainhas, aumentaram a emoção este ano. Porque agora, no palco, só temos duas candidatas. De um lado, a candidata do Clube do Remo. Do outro, a candidata do Grêmio Literário Português. Mas agora, nós vamos anunciar a Rainha das Rainhas do Carnaval 2018. Atenção, Tainá. Vamos lá, que emoção, hein? Que loucura. A Rainha das Rainhas do Carnaval 2018 é... Grêmio Literário Português! Alane Dias Lima! Olha aí, o Grêmio! Foi muito bem a candidata. Mas o Remo também foi lindo. Foi maravilhoso. Mais uma vez, o Remo fica como primeira princesa. Exame. Eu achei que pudesse levar o Grêmio. A minha vida inteira! Belíssima também. Ah, a do Grêmio me emocionou muito. E curtir a lágrima, é porque... Veja, criança! Arrepia. Eu quero muito agradecer a Deus, a minha avó. A minha avó que está lá no céu. A minha mãe, que foi incansável. Ao meu clube, eu quero agradecer ao meu presidente, a Lírio e a Esporta da Elite, a Sonia e todas as esportas de diretores e diretoras. Ao Marcelo, ao Endel, a toda a equipe do Carlos da Milka. Meu Deus do céu! É eu! Eu idealizo esse momento há muito tempo. Eu estou muito feliz. Eu estou muito... Quando eu era criança, eu treinava esse momento. Eu era pequenininha e ficava treinando esse momento. Eu não estou acreditando. Esse sempre foi o meu sonho. O meu único sonho. Eu estou muito feliz. A minha mãe. Obrigada, minha mãe. A minha mãe, que fez tudo por mim. Meu Deus da sua rainha. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não estou acreditando. É com vocês, Jalília. Toda a emoção ainda. Rainha das rainhas do Carnaval 2018, Alane Lima, do Grêmio Literário Português, que fez um belo desfile. Olha, ela não está conseguindo ficar em pé, gente. Essa emoção. Ela está de joelho. Olha só que coisa linda. Ela está agradecendo, na verdade. A rainha do Carnaval 2018, do Grêmio Literário Português, Alane Dias Lima. Acertou, né? Acertou? Estava nas minhas cinco. Alane é uma bailarina maravilhosa. Ela protagonizou alguns espetáculos do Sônia de Dança na Unze, um espetáculo chamado Sônia de Valsa. É uma menina muito dedicada à dança. Lindíssima. Lindíssima. Agora, a emoção, mesmo que bailarina, a emoção vem. É muito lindo esse momento, realmente. É lindo de ver. Porque a Aline foi, em 1993, rainha pelo Clube do Grêmio. Pelo Clube do Grêmio. Guardou a faixa. E mesmo como se ela tivesse passado para a filha em 2018 pelo mesmo clube. Veio e ganhou. A mãe dela foi candidata pelo Grêmio. É verdade. Em 1993. 93. Está bem entrado. Quer ver?